Bom, tudo bem, pessoal? Vamos dar início, então, à aula da primeira semana da fertilização, ok? Essa aula, portanto, do dia 19. Vamos fazer em duas gravações essa aula, tá? Espero que vocês assistam para que a gente possa discutir alguma coisa que vocês tiverem dúvida na próxima aula, ok? Só um pouquinho, então. Vamos dividir, então, o nosso arquivo, tá? Só um pouquinho. Aqui está. Vamos aumentar aqui um pouquinho, tá? Bom, vamos lá para a continuação, então, que nós vamos falar propriamente agora da fertilização, né? Falamos a respeito de todo o trato feminino, masculino e também falamos sobre transporte de gameta, a capacitação dos espermatozoides, né? A viabilidade também desses gametas, sejam os espermatozoides ou, então, os ovócitos, né? Agora, vamos, então, iniciar com o processo da fertilização daquele ovócito, então, que saiu do ovário e alcançou a tuba uterina, então, tá? Continuemos, então, aquele processo. Bom, então, olha lá, pessoal. Para que a gente, para que ocorra a fertilização, é lógico que é necessário as células gaméticas masculinas, que são os espermatozoides, e as células gaméticas, que são os ovócitos, né? Que são as células gaméticas femininas. E isso vai, então, culminar na fecundação, então, entre esses dois gametas, né? O espermatozoide fecundando o ovócito, e aí sim nós temos, né? A continuação dessa divisão desse ovócito, que estava em ovócito secundário, e estava parado, então, na fase da metáfase 2 da meiose, tá? Aqui, seguindo, então, vai ter a formação do ovo, do ovócito, e mais o segundo corpúsculo polar, porque ele já trazia, inicialmente, um corpúsculo polar da primeira divisão celular, ok? E aqui, ao final que nós temos, então, essa fertilização realizada, nós chamamos, então, de zigoto. Onde, aqui, então, nós temos a somatória, desculpa pelo som, gente, já vou abaixar aqui, tá? Já temos a somatória, então, do número de cromossomos de pai e mãe, e que nós teremos, então, esse zigoto com 46 cromossomos, ok? Uma célula 2N, então. Então, vamos olhar por memória. Isso aqui é um resumo, então, que nós temos dessa semana aí, que envolve a fertilização, tá? Vamos ver esse processo com calma. Bom, vimos lá, então, que é necessário que ocorra o transporte de gametas, né? Tanto esse transporte do ovócito, como também dos espermatozóides, ok? Então, vimos lá como ocorre isso dentro do corpo masculino, e também como ocorre no corpo feminino. Bom, também, para que ocorra o processo de fertilização, além do transporte, é necessário a maturação dos espermatozóides, que ocorre, né? Parte lá dentro do corpo do homem, que essa maturação foi organizada toda no epidítimo, né? Saiu, mas depois existe uma outra capacitação, que é necessária, dentro do corpo, que ocorre dentro do corpo da mulher, depois que o homem ejacula, então. Para que que ocorre essa capacitação? Conversamos lá, que é para que possa ocorrer, então, a reação acrosômica, isto é, para que o processo de fertilização se realize. Então, aqui o desenhinho que eu dei na aula anterior, né? Que é o espermatozóide que está lá no epidítimo, que sai do epidítimo, depois ele já está mudado, porque ele recebe líquidos da vesícula seminal e que ela também faz um processo de transformação nesse espermatozóide e que ele vai estar capacitado somente aqui no trato feminino, tá? Então, aqui a gente já pode ver que foi mudado esses sítios de ligação, né? Então, nós temos aqui nessa membrana do acrosoma, então, é toda uma ligação específica para, então, que ele se ligue ao ovócito. Bom, então, aqui, propriamente dito, chegamos naquele momento em que, né, esses espermatozóides estão próximos aos ovócitos, tá? Ao ovócito, um único ovócito, né? Vamos pensar nessa gravidez única aí, de um único bebê, então. Então, nós temos o óvulo que saiu, então, o ovócito, né, que saiu lá do ovário e está onde? Lá na ampola, que é o local de encontro, tá? Então, aqui vamos ver como que ocorre, então, essa interação entre os gametas para que ocorra, então, a reação acrosômica, tá? Bom, nós temos aqui A, né, e temos também em B, deixa eu pôr eu para cá, porque senão não vai dar para enxergar. Então, nós temos aquele espermatozóide todo capacitado, não é verdade? E esses espermatozóides estão margeando, então, esse ovócito. Encontraram, né, vários, muitos espermatozóides encontraram, então, esse ovócito. Então, vamos ver aí o espermatozóide que está capacitado a fazer essa entrada, tá? Então, em A e B, olha lá, o espermatozóide, então, vai se ligar a essa camada de células que nada mais é que a zona pelúcida, né? Existe todo esse amontoado, né, celular que envolve, portanto, o ovócito, né? E que é uma barreira a qual, então, esses espermatozóides têm que atravessar. E uma vez capacitado, então, esses espermatozóides, né? Então, aqui em C e D, ele começa, então, desde B até mesmo, ele já começa uma digestão, então, né? A abrir caminho nessa zona pelúcida, então, tá? Por quê? Porque esse acrossoma tinha todos aqueles sítios de ligações e que elas, então, vão conter enzimas do acrossoma. Essa enzima se chama hialurumidase, tá? Ela vai fazer o quê? Digerir essa zona pelúcida e o espermatozóide, então, vai o quê? Vai fazer esse contato lateral, né? Então, a gente está mostrando de pouquinho. Chegou, começou a digerir e aí, o que acontece? Ele vai margeando aqui, tá? Porque o ovócito, né? Vai ladeando, então, esse ovócito até que ele consiga, então, um local de contato ali, realmente, pra fazer essa fusão de membranas, tá? De membrana do acrossoma, né? Da cabeça do espermatozóide com a membrana, portanto, do ovócito, tá? Bom, assim que ele consegue, então, ele acaba, então, se fundindo a esse local, então, da membrana, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, reação cortical, então, uma exocitose de enzimas e também glicosaminoblicanos dos glânulos corticais. Isso é bastante importante porque vai provocar, então, uma situação, né, que nós vamos chamar de reação de zona, tá? Assim que esse espermatozóide chegou, digeriu aqui, margeou e conseguiu, então, se fundir a membrana do ovócito, o que que acontece? Acontece uma reação de zona que faz com que mais nenhum espermatozóide consiga penetrar, portanto, esse ovócito. cria uma barreira, pode ficar lá o resto dos espermatozóides tentando entrar, que não mais vai conseguir, tá? Somente esse primeiro espermatozóide, então, que conseguiu se fundir a membrana é que vai ser, então, o vencedor do prêmio, tá? Assim que esse espermatozóide também, olha, consegue ali se fundir a membrana, então, ele entra, ele perde essa capa aqui, né, mais superficial, que recobre, tá? Ele entra até com essa caudinha, mas até um pouco, porque depois, então, esse, a cabeça, né, do espermatozóide vai se chamar pronúcleo, então, e essa cauda não tem mais validade, né, não tem mais função aqui pra essa, nessa situação, tá? Bom, então, vamos lá ver aqui o que que nós vamos ter aqui logo depois que o espermatozóide atravessa, né, atravessa a zona pelúcida, né, aí depois aqui, olha, além da zona pelúcida, nós temos a corona radiata, tá? Então, da mesma forma, essa corona radiata, ele acaba atravessando, pra quê? Pra se fundir a membrana, portanto, do ovócito, tá? Então, vamos lá. Passagem do espermatozóide através da corona radiata, que envolve a zona pelúcida do ovócito, devido a ação da enzima, tá? Do acrossoma e o espermatozóide e enzimas do acrossoma, do espermatozóide e enzimas da mucosa da tuba. Então, gente, todas essas enzimas aqui acabam, então, otimizando ali, né, e ajudando com que esse espermatozóide penetre pra que ele entre especificamente lá dentro do ovócito, pra que ocorra a fertilização, tá? Quando ocorre essa penetração do espermatozóide na zona pelúcida, que envolve, então, o ovócito, ocorre a reação de zona que a gente falou, tá? Bom, tem alguns termos aqui que a gente tem que tratar aqui também, né, que é chamado de monospermia. Monospermia é quando ocorre a fertilização normal, isso é, apenas um espermatozóide penetra no ovócito, então, tá? Então, ocorre a fertilização. Polispermia, o que que é isso? Mais de um espermatozóide consegue penetrar no ovócito. Aí, o que que vai acontecendo? Se vários entram, acaba gerando, então, um zigoto poliplóide. Olha quantos depois, quantos cromossomos vai haver ali dentro, né? Então, muitos mesmo. Então, o que que vai acontecer com esse zigoto, gente? Ele é inviável, tá? Então, é inviável, então, por isso que existe esse bloqueio de polispermia pela zona pelúcida. Assim que o primeiro espermatozóide entra, ocorre essa reação de zona, então, e mais nenhum espermatozóide consegue entrar, tá? Atravessou, chegou ali na membrana plasmática do ovócito e do espermatozóide, as membranas se fundem e se dissolvem-se na fusão. Então, aí o espermatozóide entra e a cauda dele fica, que é o que a gente viu e a gente vai continuar vendo aqui. Então, vamos ver essa reação do acrosoma, então, aqui, né? Então, se a gente começa a olhar novamente, se espermatozóide chega, né? E está ali, contém as enzimas, porque ele foi capacitado, ele chega e vai fazer a digestão, então, tá? Acaba fazendo essa digestão da corona radiata, tá? E vai liberar, então, todos, a acrosina, a esterase, tudo isso pra quê? Pra digerir mesmo essa camada, porque ele quer infiltrar aqui, tá? Então, atravessa essa corona radiata e chega na zona pelúcida. Chegou aqui, olha, ele permeia e também vai ter que penetrar aqui pra atingir a membrana do ovócito. Chegando aqui, o que que acontece? Ele perde toda essa camada aqui, tá? E ele acaba entrando, então, no citoplasma do ovócito, então, tá? E só entra ali um pouquinho com essa cauda, mas logo ele perderá isso, tá? Uma coisa que a gente, lembrando de novo, que a gente falou lá acima, é que quando esse espermatozoide entra, gente, nós temos o ovócito parado em metáfase da meiose 2, então, a metáfase e os cromossomos estão lá na faixa equatorial para serem divididos, tá? No momento que o espermatozoide entra ali, essa divisão termina, tá? Termina e o que que acontece no final da meiose 2? A produção de uma, de um, de um ovo, de um ovo ovócito e de um corpo polar, né? Ou o corpúsculo polar, né? Já tinha um primeiro, que vinha da primeira meiose 1, tá? E depois gera mais um, que é o da meiose 2, que ele acabou de completar quando o espermatozoide entrou. Bom, beleza, tá lá, olha, assim que termina essa meiose, o que que acontece? Ocorre a formação dos pró-núcleos, então, pró-núcleo feminino e pró-núcleo masculino também, tá? Assim que ocorre, então, a formação desse pró-núcleo, a membrana de cada pró-núcleo também se desfaz, fazendo com que cada material genético do pró-núcleo feminino e do pró-núcleo masculino estejam ali todos juntos. O que que vai ocorrer? Isso aqui, esse material genético, são os cromossomos de pai e de mãe, gente. O que que vai acontecer? Aí nós vamos começar com, nós temos o zigoto já começando aqui. E aí, esse zigoto vai começar a se dividir por mitoses, então. Vamos continuar. Bom, então temos lá, formação do pró-núcleo masculino, né? E a formação do pró-núcleo feminino também. Então, logo que o espermatozoide entra, forma o pró-núcleo e ocorre a segunda divisão ali do ovócito, né? Deixei tudo preparadinho pra vocês aqui, que, né? Ele tava parado na meiose 2 e a gente já discutiu isso. Assim que ele acabou a meiose, formou o ovócito e aí ele se torna em pró-núcleo e em pró-núcleo. Temos os dois pró-núcleos, então. As membranas, então, desses dois pró-núcleos se desfazem, né? Então, aí esses cromossomos da mãe e do pai se condensam e vão o quê? Se juntar, então, de novo ali, se dispõem ali, estão misturados pra começar, então, divisão celular mitótica. Então, a partir daqui temos o zigoto e aí inicia-se, então, sucessivas divisões mitóticas aí, as quais a gente chama, então, de clivagem, tá? Bom, vamos lá ver, então. Antes que tinha só o pró-núcleo feminino e masculino, né? E aí, depois, se desfez aquelas membranas do pró-núcleo, né? E esses cromossomos, então, se embaralharam lá e houve divisão mitótica. Depois, mais uma divisão mitótica. Então, a gente tem clivagem ocorrendo todo o tempo. Isso é, divisão celular a todo o tempo. Antes, 23 cromossomos do pai e 23 da mãe se tornaram 46 cromossomos. Quando eu tenho uma célula de 46 cromossomos, né? E que ela vai ocorrer o quê? Qual divisão celular ela vai passar? Por mitose. Porque eu preciso da formação de muitas células pra que, né? Isso ocorra o desenvolvimento, ocorra o crescimento. Isso aqui começa a ocorrer dentro da tuba uterina, gente, tá? Lá na nampola houve, né? Ele vai encaminhando e isso tudo está ocorrendo enquanto esse zigoto está encaminhando em direção ao útero, ok? Bom, tenho várias divisões aí sucessivas ocorrendo, né? E eu chego até o estado de mórula, então. O que é mórula, né? A mórula, ela chega num estado onde eu tenho de 12 a 32 blastômeros. Isso é, aquelas bolinhas, né? Que a gente chama aquele amontoado de células lá, são os blastômeros. E quando está nesse número é que, então, nós chamamos, então, aquele zigoto de mórula, ok? Bom, isso aqui, gente, em três dias está nessa situação, então. Então, células internas da mórula, ó, formam uma célula, uma massa de células internas, né? Envolvidas por uma camada também de células mais externas. E essas camadas de células externas são mais achatadas, né? Como se fosse o invólucro daquelas que estão internamente, tá? Bom, essa camada mais externa, ela já tem um nome. É chamado de trofoblasto, então. Que vem do grego, que quer dizer, né? O trofai, né? Que quer dizer alimentar, então, né? Ela que vai acondicionar mesmo aí esse restante da massa que está se dividindo ali dentro, nesse local. Bom, então, vamos aqui, aqui não tem muito, eu vou fechar, tá, pessoal? Pra que vocês vejam tudinho, tá? Bom, a clivagem do zigoto, então. Então, essa clivagem, deixei aqui pra vocês, tá? Que ocorre nas tubas, a caminha do útero. Tudo isso que eu estou falando ainda está ocorrendo nas tubas, na tuba uterina, tá? Bom, essas clivagens aí do zigoto vão acontecendo, né? Está ali até que ocorra o quê? A formação do blastocisto, tá, gente? Então, nós temos a mórula, que alcança o útero, né? Cerca de quatro dias, está bem próximo mesmo à luz do útero, tá? E quatro dias após a fecundação, a fertilização. Fluído da cavidade uterina passa através da zona pelúcida pra formar a cavidade blastocística. Então, nós estamos lá, o primeiro dia, né? Começar o segundo dia, já tá dividindo bastante, até que no terceiro, ó, nós já temos tipo a mórula ocorrendo aqui, tá? Então, tem um amontoado de célula interna e o amontoado de célula que está se formando cada vez mais aqui dentro. Então, olha lá, aproximadamente no quinto dia eu tenho líquidos entrando também, quarto dia entrando líquidos aqui dentro, que são líquidos próprios que estão dentro do aparelho reprodutor feminino, né? Ali do restinho das tubas uterinas e do próprio útero e que entram aqui dentro. E vão fazendo o quê? Vão afastando essas células, tá, gente? Vão amontoando essas células pra um polo, né? Pra um local, pra um canto, enquanto se abre um espaço, então, que a gente chama de cavidade do blastocisto. Então, essa cavidade é um vago, né? Onde eu tenho um amontoado e depois eu tenho, então, uma camada de células mais externas, né? Formando um anel aqui pra que eu tenha, então, essa cavidade. Então, à medida que esse fluido aumenta na cavidade, os blastômeros vão se separar em duas partes. Quais são elas? Essa camada, então, que a gente chama de trofoblasto, né? Que é uma camada celular mais externa aqui, tá? E que ela vai formar o quê? A parte embrionária da placenta e produz também gonadotrofina coriônica, que é chamada de HCG, né? E isso aqui, quando em alta no sangue, é o que vai mostrar, então, que essa mulher está grávida, então, tá? E outra massa que foi empurrada pra um polo, ela é uma massa celular mais interna ou chamada de embrioblasto. O que que vai gerar essa camada aqui? Esse grupo de célula, de blastômeros que está aqui, mais centralmente, né, pra um polo, dará origem, então, ao embrião. Por isso, então, que é embrioblasto e o resto, então, se chamará trofoblasto, tá? Esses eventos ocorrem todos antes de ocorrer a implantação no útero, tá, gente? Então, aqui, olha aqui. E aqui também, ó, logo nós temos, então, também essa zona pelúcida desaparecendo, tá? Próximo ao quinto dia, nós temos essa zona pelúcida desaparecendo, tendo essa camada achatada de células mais externas, né? Que forma aqui o trofoblasto aqui, esse local aqui, essa cavidade, a cavidade do blastocisto, tá? E aqui o embrioblasto. Isso aqui é o blastocisto tardio, né, que a gente tem. Continuemos, então. Formação do blastocisto aqui é só uma outra, um outro esquema, talvez fique mais fácil pra vocês, ó. Aqui tem, lá desde o começo, esse aumento de células, a mórula, até que ocorra, então, né, a entrada de líquidos aqui, forma essa cavidade do blastocisto, o embrioblasto e o trofoblasto. Aqui a gente começa a ter, né, já o desaparecimento da zona pelúcida, tá? E aqui nós temos o blastocisto, então, com essa camada do trofoblasto, o embrioblasto e a cavidade, então, do blastocisto, ok? Já tá lá, encostadinho do útero. Vamos ver aqui o esquema completo de novo, tá? Então, temos lá, saiu esse ovócito, ovócito secundário, né? Então, tá todo lá protegidinho, até que, então, na ampola da tuba uterina, ele foi fertilizado. Fertilizado aqui, então, começou aquelas divisões mitóticas e temos o zigoto. Vai caminhando até que nós temos estágio de oito células e, logo mais depois, quase próximo, nós temos a mórula formada. Aqui temos, então, o início, né, começa-se a entrar esses líquidos, então, pra dentro, pra formar a cavidade do blastocisto, tá? Aqui, já temos, então, o blastocisto já completamente organizado. Onde é que vai se implantar? Estamos com este útero todo preparado, olha o endométrio, né? Todo preparado com essa camada largada, né? Que a gente falou que estava se preparando, né? Pra aguardar esse blastocisto aqui. O corpo amarelo, lembra lá que ele tá lá? Ele tá impedido, então, de se degenerar, né? O corpo lúteo aqui, ó, está ali atuando ainda, porque ele tem que ficar, né? Dispensando ali progesterona pra que mantenha tudo isso aqui, esse endométrio intato, né? Todo alargado pra aguardar, pra poder receber, então, o blastocisto. Onde ele vai se implantar? Normalmente, esse blastocisto vai se implantar na parede mais posterior, do mesmo lado de onde ele veio, gente. Porque, normalmente, se ovula de um lado em um mês e, no outro mês, se ovula do outro lado. Pode ocorrer concomitantemente isso? Pode, mas é mais difícil, tá? Então, normalmente, ele vai escolher esse ladinho aqui, né? Mais a esquerda aqui e mais na parte posterior. É o lugarzinho onde ele vai se implantar nessa camada, então, do endométrio, tá? Aqui é uma fotomicrografia verdadeira, tá, gente? Onde a gente pode ver aqui, ó, embrioblasto, o trufoblasto e podemos ver a cavidade blastocística também, tá? Aqui, inclusive, ó, ele ainda, né, tá com um pouco dessa zona pelúcida também mostrando, tá? Bom, aqui, mesma coisa, tá, gente? Só esqueminhas, eu gosto de colocar um monte de esqueminhas fáceis aí pra que vocês vejam. Aqui, olha, é lógico, essas representações no desenho estão mostrando essa implantação mais lateral aqui do lado da mulher, mas, normalmente, é lá no fundo, tá? É do mesmo lado da trompa que ovulou, mas que é mais lá pro fundo, e daí o bebê tem mais espaço para frente, tá? Não que não ocorra lateralmente, tá? Mas a grande maioria é na parte mais posterior, tá ok? Então, e aqui, normalmente, é representados nesses desenhos, então, como lateral, para que vocês percebam como que é que ele vem e vai começar a se implantar, então, na parede do endométrio, tá? Seguindo, então, durante o estágio, então, olha lá, o concepto é chamado de blastocisto, que tem aquela cavidade, né, tá todo preparadinho ali, embrioblasto e trofoblasto, e cerca de seis dias após a fecundação, ele, então, já está dentro do útero e vai iniciar a sua adesão ao endométrio, tá? O que que acontece? Como que ele adere? Só chega ali e cola, professor, né? Então, ele tem o quê? Ele também tem alguma, esse trofoblasto aqui, ó, Ele tem enzimas também proteolíticas, isso é, que vai também penetrar, fazer essa digestão de uma camada ali do endométrio, para que ele comece, então, a fazer, então, essa anidação que a gente fala, tá? Então, para que ele realmente se implante aí no endométrio, tá? Qual é o local onde é que esse blastocisto vai se ligar ao endométrio? O blastocisto, ele vai, então, se aderir inicialmente ao endométrio através do embrioblasto, gente, por esse lado aqui, tá? Então, é esse ladinho que vai, então, se colar ao endométrio e esse trofoblasto aqui, ele vai o quê? Começar a fazer a digestão para que se penetre cada vez mais para dentro desse, do endométrio, tá? Logo que começa a ocorrer isso, essas expansões, né, começam a ocorrer expansões aqui do trofoblasto, gente, ele, o trofoblasto começa a se diferenciar, ele se diferencia em duas camadas diferentes, tá? Qual é a primeira camada? O citotrofoblasto, que será essa mais externa, que continua, né, sendo aqui, e essa que está sendo aqui empurrada, né, que está entrando para dentro do endométrio, começa a se chamar, então, cincício trofoblasto, tá? Então, é a camada, é a camada interna de células, tá? E, cincício trofoblasto, camada externa de células, uma massa multinucleada, então. No final da primeira semana, o blastocisto está superficialmente implantado na camada endometrial, na parte pósterossuperior do útero, tá? Então, mais atrás, um pouquinho mais acima do útero, então. Não tão no meio, nem tão embaixo do útero, mas acima, bem próximo da trompa mesmo, no fundo, onde ele, então, já saiu, tá? Cincício trofoblasto é ele que vai... Gente, acho que aqui está trocado, tá? Camada interna de células, tá? Cincício trofoblasto, camada externa de células, massa multinucleada, no final da primeira semana... É, qualquer coisa depois eu vejo aqui o que está errado, mas, a princípio, acho que está certo, sim. Cincício é o que vai invadir, então, o endométrio e vai aderir, então, ao poloembrionário, ao endométrio, tá? Sempre com a liberação de enzima. É ele, então, que vai digerindo e fazendo com que esse blastocisto cada vez mais se implante, então, no endométrio do útero, tá? Cincício trofoblasto, né? Produz o hormônio HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana e essa produção de hormônio, ó, mantém também a atividade hormonal do corpo lúteo, né? Pra que o corpo lúteo ainda continue lá e vai continuar por até quase dois meses pra auxiliar que permaneça bem, então, esse endométrio aí propício, né? Pro restante da implantação desse blastocisto, né? Pra que dê tempo também de quê? De haver a formação da placenta. Porque depois, então, que essa placenta está formada, aí esse corpo lúteo pode, então, se degenerar, porque daí a placenta vai estar, então, produzindo gonadotrofina coriônica que vai manter essa gravidez, então, até o final, até o momento do nascimento, tá? Cincício trofoblasto produz o hormônio gonadotrofina coriônica, que penetra no sangue materno, né? Nas colunas do cincício trofoblasto, que nós já vamos ver. E o que que acontece? Ele, então, derrama, né? Difunde esse HCG, então, também nessas lacunas onde tem sangue da mãe no endométrio, tá, gente? Então, mantém a atividade endócrina no corpo lúteo, como também, o que que faz? Ele vai ser, vai constituir-se como base a teste de gravidez. Por isso que da mulher lá, logo depois que ela percebeu, faz uma semana que está atrasada a sua menstruação, ela vai fazer o exame de sangue e, né, é capaz de já detectar, então, esse hormônio em concentrações no sangue. Bom, sétimo dia, então, olha lá, a primeira semana, fecha aqui, olha. Então, o sétimo dia nós temos o quê? Uma camada de células cuboides, tá, gente? Se formando aqui a partir do embrioblasto, tá? Quais são essas células cuboides aqui que estão sendo formadas? Olhem somente a amarelinha, tá, gente? Porque é difícil a gente achar alguns esquemas. Esse esquema ainda é mais legal, ó, porque ainda está denominado como embrioblasto e apenas está mostrando quem? Epiblasto. Então, nós tivemos, olha, né, a formação de mais uma camada celular aqui que fica embaixo do embrioblasto. Aqui já está mostrando o epi, mas o epi é daqui a pouquinho, né, que a gente vai ver aí esse epiblasto aí se formando também, tá? Então, aqui, olha, olha como esse blastocisto já se implantou pela metade aqui, né? Vimos a formação do epiblasto e esse cincício trofoblasto cada vez entrando mais, tá? E cada vez que ele se adentra para o endométrio, né, nós temos aqui os capilares que estão irrigando toda essa parte aqui do endométrio. E é aqui que essa gonadotrofina que o cincício trofoblasto produz, né, está escritando, vai cair aqui também e logo, logo vai estar em uma quantidade alta que vai propiciar essa mãe, então, fazer um exame de sangue e saber que ela está grávida, então, tá? Então, aparece o hipoblasto no finalzinho aqui do sétimo dia, né, aparece na superfície da massa celular e interna voltada para a cavidade blastocística. Então, esse hipoblasto vem abaixo do embrioblasto e voltado para onde? Para essa cavidade blastocística, tá? Que ainda está terminando de se implantar, ok? Para cá, gente, ó, só um resuminho, tá? Aqui em esquemas, um resumo dessa fertilização, tá? Que ocorre em uma semana, então. Todo o processo de fertilização, né? O transporte aqui, a fertilização e a anidação. Isso é a implantação, portanto, desse blastocisto no endométrio e aqui, no finalzinho da semana também, tendo a formação do hipoblasto aqui, né? Do hipoblasto que está mais em contato com a cavidade blastocística, então, tá? Bom, pessoal, vou terminar depois de fazer a segunda parte da primeira semana de gestação, tá? E espero que dê tempo aí para vocês assistirem até a nossa próxima aula de quinta-feira, ok? Até já e eu volto com a segunda etapa. Tchau, tchau.